Versão Brasileira Herbert Richards Eu posso baixar a guarda? Rainha Elmora foi além da expectativa. A resistência dos escudos e armas fabricadas com seu potânio são inigualáveis. É, Mentor, felizmente para mim. É sempre um prazer fazer esta viagem à lua de Phantos para visitar Vossa Alteza. Você pode levar seu carregamento de potânio, Mentor, assim como comidamos. Agora deixe-me. Rainha Elmora, me perdoe, mas Vossa Alteza parece diferente. Diferente? Houve alguma coisa? Não, está tudo bem. Vamos para casa agora. O Rei Randor agradece a Sua Alteza por nos dar esse precioso metal. Com ele poderia armar uma defesa muito mais forte para a nossa etérnia. Sim, foi além da expectativa, Elmora. Mas eles nem estão sabendo que o carregamento de potânio virá agora para mim. O que eles estão levando é um minério de metal sem valor. Já teve o que queria, Esqueleto. Agora liberte meus homens e deixe logo Phantos. Acho que não entendeu, Elmora. Agora estou no comando aqui. Leve-os para o calabouço e providencie para que fiquem desconfortáveis. Como você se atreve? Tem que fazer melhor do que isso, Elmora. O povo de Phantos não irá se submeter ao domínio do mal, Esqueleto. Irá cumprir minha ordem. Eu não cumprirei. Cumprirá minha ordem. Como você desejar, Esqueleto. Não sei o que esse tal potânio tem de tão formidável. Tudo que foi feito com ele está quebrando. Tem certeza que estas armas foram feitas de potânio? Absoluta. Eu mesmo fabriquei com o minério que trouxemos de Phantos. Muito bem. Vamos experimentar de novo. Eu acho que está na hora de limpar o meu quarto. Espere, eu vou ajudar. Não posso compreender. Não pode ser o mesmo metal potânio que testamos lá em Phantos. Elmora tentaria nos enganar? Ela estava meio estranha quando estivemos lá. A águia. Mentor, nós precisamos ir a Grayskull. Tenho uma coisa para falar com Adam. Ou você quer nos dar licença? Claro, papai. Eu vou pedir alguém para limpar esta bagunça. Então vamos. A rainha Elmora e o perverso Esqueleto agora estão juntos. A rainha Elmora tem sido sempre amiga. Ela não é mais nossa amiga. Embora seja contra a vontade. Como pode acontecer? Esqueleto lançou sobre ela um feitiço. E agora controla ela e seu planeta Phantos. Nós precisamos ajudá-la. Pelos poderes de Grayskull. Eu tenho a força! 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 Cuidado com Elmora. Ela não o verá como Himen. Esqueleto cuidará disto. Embora seu espírito permaneça fiel. Prestarei atenção ao seu aviso. Vamos, meus amigos. Temos que voltar a Phantos. Tila, vamos partir para Phantos. Você ficará com a guarda do palácio. Mas eu não posso ir. Deixe-me principiado e encarregado dos guardas. Se conseguirmos achar Adam, por favor. Não, não há tempo para discutir. Vamos encontrar Himen e estamos atrasados. Para as portas do espaço. Para as portas do espaço. É esta aqui. É esta aqui. Hmm... Tinta, o outro. こと, por favor. Eai? Devem deixar, Phantos. São inimigos do reino. Eu não sei quem é você, mas este é o reino de Elmora e nós viemos para ajudá-la. Eu sou Elmora e não preciso de sua ajuda. Saiam enquanto ainda podem. Você é Elmora? Isto só pode ser obra do esqueleto. Gato guerreiro? Agora seu gato guerreiro é meu prisioneiro. Desista dessa tolice, Himen. Você não pode me derrotar. Nós estamos aqui para protegê-la, Elmora. Esqueleto me deu toda a proteção de que eu necessito. Elmora, agora a sua magia é nociva, mas nós vamos ajudá-la. Nós vamos libertar você e Phantos, apesar da perversidade do esqueleto. Постановa a ai! As caixões também podem ser capazes de prejudicar pra�se. Tila! Desobedeceu as minhas ordens. Papai. Não devia ter desobedecido, Tila, mas obrigado. Nós conversaremos depois. Agora, Gato Guerreiro e Stratos são prisioneiros de Elmora. Nós temos que descobrir uma maneira de quebrar o encanto do esqueleto. É aqui que o metal é refinado. E o castelo de Elmora é logo acima. Eu conheço uma entrada para o castelo. Através da refinaria. Vamos logo, então. Mais devagar, Tila. Nós temos que nos disfarçar primeiro. Agora vamos. Por aqui. Veja isto. O feitor de escravos empurra os operários com o campo de força. Eu vou acabar com isso agora. Calma, Remen. Tudo tem seu tempo. Ali está o Aquático, um dos capangas do esqueleto. Anda logo, seu preguiçoso. Se não, fechamos você na cela de botânio como os outros quatro. Ah, Remen, que presa você será para o esqueleto. He-Man! Ah, Big E! Ah, havia muitos deles para lutar. E além do mais, eu sabia que ia gostar da notícia. Eu peguei He-Man. Ótimo! Como conseguiu? Eu prendi He-Man numa cela de botânio. Ah, 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 ah. E ele jamais sairá. Ah, 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 ah. Veja você mesmo. Tentei congelar, aquecer, quebrar, mas nada funcionou, papai. Esgotei todos os meus truques. O botânio é o metal mais forte do Universo. Ótimo! Ótimo! Com o afastamento de He-Man, os outros não serão problema. Vamos pensar em alguma coisa rápido. Eles sabem que estamos aqui. A única coisa a fazer é levar He-Man de volta à Eterna. Agora, eis o plano. Eu já devia saber. Nada é mais forte do que He-Man. E agora? Enquanto você e o Homem-Lagarto tentam achar Gato Guerreiro e Stratos, Tila e eu vamos até os aposentos de Elmora. Lembrem-se, este é um castelo de Satã sob o poder do Esqueleto. Por isso, tenham cuidado. Então, eles pensam que podem libertar Elmora da minha vontade. Com o afastamento de He-Man, ela é minha. Não é minha beldade? Nunca, Esqueleto. Meu feitiço sobre Elmora parece estar enfraquecendo. Não importa. Tantos ainda está sob meu controle. Concentre-se, Elmora. Concentre-se, Elmora. Procure a resposta. Veja se você pode sair desta, He-Man. Seu controle sobre o meu reino terá curta duração. Vou lhe mostrar de quem é este reino. Violento, aquático, levem-la. Então, ainda pensa que pode me desafiar. Sua força é inútil, Elmora. Agora não tem He-Man para salvá-la. Como pode ver, seu He-Man está preso permanentemente em sua cela de potâneo. Não tenha tanta certeza. Afinal, vai ter que enfrentar o poderoso He-Man. Não, será você, minha beldade. Seu ódio por mim agirá em meu favor. Toda vez que olhar para He-Man, verá meu rosto e pensará que sou eu. Venham, idiotas! Disseram que você era valente, mas você não passa de um grande gato. Creio que os achamos. Você vai pela direita e eu vou pela esquerda. Não tem problema. Lamento ter que deixar vocês assim no ar, mas nós vamos ter que ir embora agora. Ah, eu só quero ver o que acontece quando ela olhar para He-Man e pensar que ele é você. Ela me odeia tanto que vai destruí-lo. E ele é capaz de nem levantar um dedo contra ela. Fique atrás de mim. Nós não sabemos mais o que esperar de Elmora. Ela está sob o poder do esqueleto. Nós viemos como amigos, Elmora. Eu estava esperando que você voltasse, esqueleto. A cada minuto que respiro eu odeio mais você, mais... Elmora. Eu não sei que poder o esqueleto tem sobre você, mas eu sou o He-Man. Eu sou seu amigo, não seu inimigo. Eu não sou cega. Enxergo. E você é o esqueleto. Eu devo detê-lo da maneira que eu puder. Deela! Então está sob o domínio do esqueleto também. Pois eu enfrentarei vocês dois. Eu nunca seria aliada de esqueleto. Não está vendo? Este é He-Man. Eu vejo apenas o esqueleto. Oh, seu Mora. Você é a rainha da magia. E você sabe que na magia, a pessoa vê o que o mágico quer. Vamos! Nós mesmos cuidaremos deles. Eumora. Seu espírito é mais forte do que o feitiço do esqueleto. Que feitiço é este? Dois esqueletos? Existe apenas um esqueleto, Eumora. Esse aí. E juntos nos livraremos dele. Eumora, não se iluda com o feitiço do esqueleto. Chega! Eliminarei os dois. Retire o feitiço de Eumora, esqueleto. O quê? Estragar minha brincadeira? Agora um pouco mais de diversão. Lá está seu inimigo, Eumora. O que posso fazer? Qual deles é He-Man? Lembre-se do seu giro mágico, Eumora. Meu giro mágico. Sim! Agora eu me lembro. Só He-Man pode arrebentar minhas correntes de botânio. He-Man! Então você é o verdadeiro esqueleto. Liberte a rainha Eumora de seu feitiço esqueleto. Ou ficará acorrentado para sempre. He-Man! Eu posso ver você. Temer! Temer. 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 Temer! maléficas de esqueleto. E, Tila, agradeço por me fazer enxergar o verdadeiro poder da magia. Não se esqueça de descascar as batatas. Esperemos que a Capitã dos Guardas aprenda a obedecer uma ordem quando ela for dada. A Rainha Elmora ficou contente com a minha presença. Não sei se mereço ser castigada assim. Se é algum consolo, Tila, não está sendo castigada sozinha. Todos nós estamos sendo punidos por desobedecer o seu pai. Eu também já provei as batatas dele. Gostaria de conversar com você um instante sobre segurança. Quando nós vamos à praia, há salvavidas para garantirem a nossa segurança. Guardas de trânsito estão nas ruas pelo mesmo motivo, para nos protegerem. Estas coisas são ótimas, mas nós não podemos contar sempre com alguém perto para nos proteger. Nós precisamos ficar o tempo todo pensando em segurança. Por isso, não se arrisquem. É muito importante quando estão atravessando uma rua ou dirigindo um carro. Pensem em segurança. Pensem em segurança. Pensem em segurança. Est Light強 é o tempo que Michel. Disburgo este em segurança. Por isso, não seja já será. Veja à K littleidade e não tem palliantesilimmerwan. Pensem em segurança. Tolação insistir como sandygação. Pensem em segurança para conquistar. Pensem em segurança com vontadeger.